Bom, aqui no município de Rolim de Moura, mais um projeto da Prepararte, né? Hoje acontecendo aqui na escola municipal Menino Jesus, trazendo para as crianças aqui um pouco de conhecimento sobre os cuidados aos dentes, com os dentes, na verdade. Vai conversar com o pastor Amós Ehler, que é o presidente dessa, da associação, e vai falar um pouco mais desse projeto. Pastor, um projeto de sua importância, que vem beneficiando, né, várias entidades aqui no município. Exatamente. Primeiramente, nós da instituição Prepararte, nós temos aí recebido apoios, e esse é um apoio que nós temos recebido do Itaú Social, e nós temos, junto com várias instituições boas na cidade, instituições de ações, e feito alguns projetos relevantes. E esse aqui é mais um desses projetos que a gente está fazendo, que é o trabalho de conscientização de higiene bucal. Um projeto que vai beneficiar aqui mais de 50 crianças. Exato. Nosso plano inicial era para 120 crianças. Aí, como nós vimos que tinha na faixa de 170, 180, de 4 anos, aí nós estamos proporcionando isso para todos, e nós convidamos aqui o doutor Leonardo e a doutora Samara, que são odontólogos aqui do município, e eles estão aqui como voluntários fazendo esse trabalho. Nós estamos também distribuindo às crianças um kit, um kit que depois elas vão poder usar, e os pais vão poder continuar orientando elas para fazer todo esse cuidado que é necessário. Então, esse projeto vai continuar aqui no município, não é só aqui na escola, tem mais ações para acontecer? Exato. Nós temos desse projeto 12 ações, mas nós temos muitas outras ações. Todos os projetos da PreparArte, na verdade, eles são contínuos. Nós temos o projeto de musicalização, que nós já começamos ali em 2006. Então, ele vai se avançando, nós estamos trabalhando com a construção da nossa sede própria, quando nós finalizarmos ali, nós vamos ter um espaço que nós vamos levar as crianças das escolas para assistir filmes ali, documentários, e vai ter muitas atividades exatamente nesse cuidado de criança e adolescente. Após o dente de leite cair, já nascem os dentes permanentes. E se não cuidar dos dentes de leite, na primeira infância, toda a cara e toda a bactéria que tiver nos dentes de leite vão passar para os dentes permanentes. Então, é importante ensinar desde a infância que os primeiros dentinhos que nascem são os dentinhos atrás. E muitos pais não têm esse conhecimento que os dentes lá de trás já são os dentes permanentes. Então, acaba deixando passar. Eu recebo muitas crianças que chegam no consultório com os dentinhos de trás, todos careados, e os pais acham que ainda vão cair. E não vão cair, são dentes permanentes. Então, é muito importante o pai incentivar as crianças, escovar junto, levar na pia, no banheiro, escovar junto com eles. Eles têm diversas musiquinhas que podem estar cantando junto na hora para a interação, né? Essa é a importância. Esse cuidado que vocês passaram aqui hoje, eles conseguem levar para casa e cobrar dos pais depois? Porque eles são espertos e eles acabam cobrando também. Sim, sim, com certeza. Eles, crianças, sempre vão se lembrar depois do que aprenderam aqui, né? Então, por isso que a gente ensinou para eles todo o cuidado, o que aconteceu com o jacarezinho que não escovou o dente, o que é preciso fazer para não chegar aí ao dentista, para tratar em casa. Então, com certeza, levando a escovinha, levando a pasta de dente, né? Eles vão, junto com os pais, fazer essa escovação. E a escovação.